Boa tarde a todos, estamos aqui na praia de Santa Rita, praia de Nubatuba, de vida de São Paulo com Rio de Janeiro. Uma praia muito linda. Estamos aqui para mandar um abraço também para o canal Recanto Olibar, canal que faz parte de todos nós, a família Barros, é claro. E também de vocês que acompanham, que fortalecem o canal. Mandar um abraço para o Pastor Marcílio, meu tio, que é o administrador desse canal. Um canal muito bom, que tem crescido, porque é um canal que interage com todo o público. Canal de criança, canal de adulto, canal de todo mundo. Por isso que é um canal que está crescendo. E graças a Deus está chegando em muitos lugares do nosso país, e até do mundo. É isso, mandar um abração para o Pastor Marcílio, que é o administrador do canal, o canal Recanto Olibar. E deixar aqui essa imagem linda para vocês curtirem aí.